E aí pessoal vamos a mais um vídeo no canal hoje eu vou tá mostrando as minhas configurações do meu Mangor Hood e tá mostrando como você vai baixar como você vai fazer para alterar bom então eu vou deixar o link para você baixar no primeiro comentário fixado Ok você vai lá você vai baixar um arquivo igual esse aqui e aí que você vai pegar você vai pegar esse cara aqui ó vai dar um control C né vai copiar vai lá na sua pasta pessoal tem um control h é para ela mostrar os arquivos ocultos vem em ponto config você vai vir aqui ó em Mangor Hood isso nós criamos no vídeo de instalação do Mangor Hood tá pessoal se você já fez algumas configurações que que você vai fazer coloca um renomear aqui ó vem no final e ponto backup para você fazer isso aqui pronto agora você não tem mais configuração se você fizer vier aqui e digitar deixa eu ver se só o VK cube ele não tem nada vou colocar aqui o Mangor Hood VK cube ele tá o padrão do sistema tá então ele não tá pegando essa configuração vou colocar aqui e eu vou colar o que eu fiz para mim vou abrir aqui ó eu vou colocar de novo aqui se eu colocar só VK cube ele não tá ele tá pegando ele não tá pegando nada tá então eu tenho que pôr Mangor Hood VK cube esse é o meu você vê que eu tenho o meu eu tenho teclas de atalho ó eu tenho teclas para ele desbloquear o frame rate bloquear o FPS bloquear o FPS 75 vamos deixar ele aberto aqui pessoal esse erro deixa quieto aí não tem nada a ver tá que que nós vamos fazer vamos dar dois cliques nesse cara para ele abrir com o editor de texto ó ele já abriu com o Gedite aqui eu vou mostrar sim eu acho que fica mais fácil para vocês perceba-se como é que ele tá rolando eu vou explicar cada coisa aqui tá pessoal isso aqui o meu eu eu fui eu ele foi gerado pelo govelay tá isso aqui já faz muito tempo atrás e aí depois eu só vim alterando as outras coisas Ok que fica mais fácil né do que você fazer do zero por exemplo pessoal FPS limite eu tenho 75 que a frequência do meu monitor e zero o zero ele vai desbloquear se o seu é 60 você apaga o 75 põe 60 a Rodrigo eu não quero quero deixar desbloqueado para sempre então você vem aqui e apaga a isso e deixa zero Ok eu vou dar um ctrl s ele salvou vocês estão vendo que ele já alterou ali e não se eu apertar F4 ele não vai alterar Ok então aqui eu vou colocar o meu 75 na verdade esse cara aqui 60 né vírgula zero eu vou dar um ctrl s pronto ele salvou colocar aqui ó travada 60 desbloqueado não desbloqueou desbloqueado travada 60 e desbloqueado Ok aí o que tá o FPS limite método ele tem dois tá pessoal mas esse é o melhor segundo eu segundo eu segundo alguns usuários que me reportaram Ok o ele então esse eu não vou mexer e o togler FPS limite eu deixei F4 você pode pôr a tecla que você quiser F4 ele ele vou clicar aqui ó F4 ele vai desbloquear o FPS e F4 ele vai bloquear o FPS Ok ele vai fazer o FPS limite lá então fica a seu critério aí qual que você vai usar o VSync igual a um é desligado tá pessoal e curiosamente a gente você pode vir aqui ó no ele vai tá aqui ó deixa eu ver vai tá aqui ele tá mais aqui para baixo são muitos comandos tá pessoal e pelo color vamos ver aqui ó para 7 vamos ver aqui se a gente acha aqui ó deixa eu ver o VSync é o vulcan opgl e o GLSync ele tem algum lugar mano eu não lembro direito a aqui ó tá bom o VSync o menos um é adaptive o um é um o zero é off e o N é assim que o vulcan sync o um é off ok vamos ver como é que tá o meu arquivo lá ó o GLSync tá zero e esse VSync é o vulcan tá agora a gente vai lembrando tá pessoal não lembro de tudo de cabeça VSync é vulcan sync um é zero GLSync GLVSync é aquele outro cara ali ó é o v5 ó é esse aqui o zero é off que é o que a gente tá utilizando aqui eu gosto de utilizar dessa forma para mim roda perfeito Legacy Loyalty falso então pessoal esse PCI é underline deve é a placa de vídeo então eu vou abrir um terminal aqui outro terminal nova janela vamos colocar aqui e que você pode dar um ls PCI espaço pipe opa espaço pipe que essa barrinha reta espaço você vai dar grep espaço menos e espaço VGA em letra maiúscula o que que a gente tem ali a gente tem a Intel gráficos HD que é a 0 0 0 2 0 aqui que que nós vamos fazer nós vamos colocar aqui ó nesse aqui 2D nós vamos pôr 0 0 e aqui nós vamos pôr 0 2 0 opa tá errado aqui né 0 2 0 eu vou dar um ctrl s para ele salvar vou vir aqui ele não vai pegar porque nós precisamos fazer um pequeno macete para tá arrumando a placa integrada da Intel graphics HD ok pessoal então é essa seria essa configuração mas nós precisamos fazer um outro esquema porque é para Intel graphics HD funcionar o GPU statics ele vai mostrar as estatísticas da GPU como GPU temperatura GPU core clock né que a frequência GPU memória clock e GPU power o que é o watts que ela está rodando GPU load changers isso aí são algumas coisas isso aí eu não mexo tá pessoal você pode deixar assim aqui o GPU load color ele vai ficar nessas cores aí tá pessoal então aqui aqui você vai ter que ver qual cor você quer na internet você pode achar tabelas de cores hexadecimal a gente precisa dessa aqui ó por exemplo você quiser colocar qualquer cor diferente aí vamos colocar esse azulzão aqui ó vou dar um ctrl c vou minimizar aqui vamos pegar esse último aqui ó deixa eu fazer o o seguinte eu vou dar um enter vou comentar vou vir aqui depois da vírgula opa e vou dar um um ctrl v então ele ficou diferente vou dar um ctrl s vamos ver onde que ele vai aplicar esse azul olha ele não aplicou em lugar nenhum esse esse load color eu acho que quando quando chega numa temperatura elevada ele 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 troca tá pessoal eu não lembro de cabeça mas você pode fazer os testes eu fiz errado aqui ó a gente não precisa de pôr o hashtag ó a gente apaga o hashtag cpu texto você poderia colocar aqui ó gráficos HD 630 que é a minha vou colocar assim vamos ver eu já vou falar porque que ele tá ele tá ele some tá pessoal aí nós entramos na cpu statics o cpu power que a frequência mas aí ele não mostra para intel tem um pequeno problema o cpu power o cpu tempo que a temperatura ele vai mostrar 35 graus tá ali o cpu power que é o atos do processador ele não vou ele não mostra na intel eu não sei porquê o cpu em megahertz quanto ele tá usando tá aqui embaixo aqui ó o cpu load chander muitas coisas aqui eu não mexo tá pessoal isso aqui é o load valor que que é quando ele chega de 50 a 90 ele vai mudar de cor que são as cores de baixo agora eu lembrei tá pessoal cpu color essa aqui a cor do nome do cpu e o texto por exemplo esse cara aqui é um e três sete mil e sem é isso eu vou colocar aqui ó e três dividir e vou eu acho que vai dar erro em pessoal vamos salvar para ver eu acho que vai dar erro ah não não deu não e três sete mil e 100 aqui e ou estatísticas é entrada e saída ali ó a leitura e gravação é e ou start que são todas essas informações que tá ali ó de ou rw aí aqui nós temos verran aqui nós temos todas as informações da ferram acordo que tá escrito ali você pode alterar aqui ó nesse aqui ó verran color e verran color um é da verran né da placa de vídeo e outro é da rã ok o fps se você colocar ele vai mostrar aqui o fps vamos abaixar mais um pouco aqui e sem direção eu tirei porque eu não gosto gpu name eu também tirei quer ver se eu descomentar aqui vamos ver o que acontece ali ó ele tá me dando ele tá me dando lá embaixo do vulcan hd graphics 630 ok então ele pega a minha gpu name gpu color esse é o nome é a cor que tá ali hd gráficos o vulcan drive é a versão do o a versão do vulcan tá mas ele não tá mostrando aqui ele só tá mostrando um fps o arte é a arquitetura do sistema eu já eu desbloqueei o aine ele vai mostrar ali quando tiver um aine tá pessoal o aine color é a cor que ele vai mostrar o frame time frame time 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 é essa barra aqui verde que tá correndo tá pessoal é um porque ela tá habilitada se a gente colocar 0 ela vai desabilitar tá vendo então um para habilitar pronto ela habilitou aqui é a cor dela tá só se você quiser trocar a cor dela resolução ele vai mostrar a resolução que você tá utilizando no momento do mango rude então eu não gosto disso aí gamepad bater e eu meu controle ele não funciona tá pessoal esse controle aqui ele não funciona que é o fly digi apex fly digi vou deixar um vídeo passando aqui no card para você conferir esse controle mas o do controle xbox one ele funciona se você instalar o drive shone dkms ok pronto tem vídeo no canal aí eu vou deixar o vídeo passando aqui no card também o bat o bat gamepad bateria icon também faz parte da bateria do controle esse custo um texto nv temperatura é a temperatura do nvm e mas tem coisas que eu acho desnecessário você colocar isso não fica muito poluído ok os sensores ali é o sensor do nvm e essa linha aqui tá pessoal é o sensor do nvm e só que você tem que desabilitar o custo um teste nvm e e a desabilitar ele tem um vídeo aqui embaixo também ó ele tá comentado quando tem um hashtag na frente é porque ele tá comentado ele não vai funcionar isso aqui o custo um teste hdd for space isso aqui eu acho que não funciona tá pessoal tem aqui o custo um texto qual a distro se você desbloquear ele vai mostrar muita coisa coisa aqui ó config do govelay destruir for tudo isso aqui meu ó tá comentado porque eu não gosto de utilizar aí eu utilizava mas eu vi que ficou muito poluído enfim o exec igual a um name menos e espaço menos r e aquele 6.4 tal tal um monte de número genérico que ele vai mostrar qualquer né você está utilizando o media player é se você tiver com um spotify conectado aí ligado aí ele vai mostrar algumas informações eu não tenho tá pessoal isso aí tá aí mas eu não tenho o time é a hora de embaixo 3 e 19 tablet colunas é se você quer uma duas três colunas vamos por quatro aqui para ver se funciona o time tinha uma época que isso aqui não funcionava vamos ver aqui pronto eu tenho quatro quatro colunas legal eu não gosto tá pessoal ó vamos vamos abrir esse cara aqui lá fica um pouco chato né você tá jogando ali para quê tudo é gosto ok tudo é gosto então nós temos uma coluna duas três quatro colunas fica a seu critério vou diminuir aqui deixar ele aqui vamos ver se ele funciona com cinco colunas cinco colunas tá isso vai tudo a seu critério eu particularmente prefiro três colunas três colunas que é o padrãozão dele ok então deixa eu baixar mais um pouco aqui pronto três colunas black ground alpha isso aqui tá vendo que ele tá um pouco transparente vamos aumentar aqui vamos pôr um nove aqui para gente ver como é que fica preto ok se eu abaixar aqui tava um meu não tava transparente Zinho se você pôr zero ele vai ficar totalmente transparente ponto sais é o tamanho das fontes tá pessoal se você quiser maior vamos pôr um 25 aqui para gente ver a diferença tá vendo bem maior eu costumo usar 17 menor também eu acho que não vai ficar legal vamos pôr um 15 tá vendo fica bem bem pequeno eu acho que o um tamanho ideal seria 17 ok é o tamanho da fonte eu acho que ficaria bem legal black ground color é a cor de fundo tá então o meu é um meio cinza e aí ele fica transparente ele fica desse jeito você pode ver na tabelinha lá e colocando lembrando que você não precisa pôr o hashtag na frente ok é nessa tabela aqui ó você vai pegar esse número aqui ó sem o hashtag ok posição top left pronto então top no alto e esquerda isso aqui é onde eu quero tá só top né eu quero no alto e na esquerda onde ele tá tá é da janela tá só ó da janela do jogo ok que eu tô diminuindo aqui da janela do lado do jogo se eu quisesse ele na minha direita eu te colocar high get ok e aí você vai posicionar ali embaixo e aqui embaixo tá pessoal offset y e offset x você vai dimensionar aonde ele aonde ele quer ficar mais para baixo mais para cima mais para o meio mais para o lado lado ok se eu ainda lembro das minhas aulas de programação y é vertical e x é horizontal então vamos lá aqui no 80 vocês estão vendo que o meu gosto de deixar um pouco mais para baixo porque tem jogo que ele tem algumas informações ali mas se eu colocasse zero desculpa um zero só aqui e salvar eu vou vir aqui ó tá vendo que ele colou lá em cima e aí você pode fazer os seus experimentos aí tá pessoal se eu colocar 200 pontos olha só onde ele vai ficar lá no meião um pouco mais para baixo né eu o meu aqui eu gosto de utilizar com 80 para mim tá no altura legal já me adequei assim os meus jogos funcionam legal e o x que é horizontal vocês estão vendo que ele tá um pouco descolado da do final da tela você tá vendo ali ó tem um pouquinho um pouquinho se eu quiser jogar ele mais para fora vamos para um 50 vamos ver para onde ele vai e aí fica a seu gosto ok você vai alterar aqui como eu tava no 20 né o meu gosto de deixar desta forma aqui bem legalzinho teste color FFF esse teste color é o branco se eu não me engano FFF é branco mas eu ainda lembro ainda consigo lembrar da mesma coisa que eu vou colocar aqui ó eu vou colocar aqui ó vamos ver o que que vai acontecer o branco algumas cores perceba-se que o o o o porcentagem o quantidade de uso né por na segunda coluna do da GPU e do processador não mudou porque você tem que mudar lá em cima naquelas resolução load que eu disse ok então essa aqui são das cores brancas FFF é branco ainda lembro que eu ainda consigo lembrar das minhas aulas de programação eu acho que fica melhor assim o round corners 10 eu não para ser sincero não lembro que que é isso não tá só como verlei temes mongo hood ele tá comentado como eu disse né eu não utilizo mais o governo lei isso aqui foi da época que eu fiz o governo lei eu gostava de fazer gerar por ele depois vim alterando aqui no display vamos ver se a gente comentar o que que vai acontecer o que que acontece o no display ele vai sempre mostrar ele já vai mostrar quando você abrir olha só que eu vou fazer vou vir aqui vou abrir novamente tá vendo que ele já abriu ele já abriu com o mongo hood aberto porém eu não gosto porque tem alguns jogos que quando você abre com com o mongo hood aberto o jogo não funciona e tem alguns jogos que mesmo você desabilitando essa função aqui de no display ele também não vai funcionar é muito relativo eu vou salvar aqui mongo está funcionando eu vou fechá-lo vou abri-lo novamente e agora sim ele abre sem o mongo hood ativo e aí o o toggle hood é o f3 a tecla é só você clicar em f3 ele vai aparecer e f3 porque eu particularmente eu não gosto de ficar jogando e tá mostrando ali sempre o mongo hood aquela telinha ali tá então na hora que eu quiser ver vamos ver se o meu processador tá pegando fogo não tá legal vamos tirar ok pessoal perceba-se que já sumiu a minha placa de vídeo porque porque quando eu vim aqui e coloquei ela aqui ó cadê 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 ela aqui ela funcionou porque tem um esqueminha aí que é para intel graphics hd funcionar eu só quero mostrar aqui para gente finalizar as configurações e upload log é esse cara aqui ó se você apertar f5 ele vai dar um upload log vamos ver se ele foi lá para minha profile 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 ele não veio para cá eu não sei cara esse deixa eu ver aqui de novo f5 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 ele não tá funcionando eu não eu nunca usei isso upload log f5 ele tá dizendo aqui ó a pasta que ele vai tá e o um vídeo export file como eu disse é se você tiver funcionando então é isso pessoal muitas coisas aqui eu não expliquei porque eu não sei mesmo ok eu não eu só tenho noção de programação tá eu me viro eu vou testando e tal não é minha área programação então eu tento fazer eu tento me virar muitas coisas que eu não falei é porque eu não sei eu não mexo então deixa quieto aí na minha máquina então eu não uso mais o overlay como eu mostrei no vídeo retrasado se eu não me engano que eu não uso mais o overlay bom só eu falei que ia mostrar o vídeo mas vamos fazer aqui para ficar legal então vou salvar aqui eu já tenho minhas configuração vou fechar aqui vou fechar o mango hood eu tô com dois coisas aberto vou fechar um vou vir aqui que que nós vamos fazer eu vou dar um sudo apt install Intel Intel menos GPU tools tá vamos instalar esse cara aqui vou digitar a senha pronto ele já começou a fazer a instalação beleza agora o que que nós precisamos fazer deixa eu limpar aqui nós precisamos dar um tudo set cap eu vou deixar esse comando primeiro comentário fixado ok set cap espaço cap underline perf mon desta forma aqui igual mais ep espaço barra usr barra pin barra Intel vamos ver se ele tem aqui Intel GPU top Intel underline ele tá ele tá lá em cima lá onde vou pôr o mouse ele tá aqui ó tá é Intel underline GPU underline top agora sim eu vou dar um enter pronto não reclamou é porque foi aí nós precisamos dar uma abertura aqui ó em sudo mango hood opa só uma vez tá pessoal mango hood espaço vk cube como root pronto tá vendo que a GPU apareceu e ela tá funcionando ok vamos fechar esse cara porque eu quero pegar aquele outro lá vamos vir aqui eu vou colocar o mano corro de espaço vk cube ele tá funcionando a minha 630 tá ali ó a 10 por cento pessoal a temperatura é um bug lá do mango hood que eles não resolveram ainda o watts do processador e da placa de vídeo Intel eu não sei como resolver eu já procurei procurei e já perguntei para algumas pessoas que usam e também não souberam me dizer ok então tá aí um mango hood bem simplista bem agradável você pode alterar as cores pode alterar tudo ao seu gosto aí ok me perdoem porque eu não conseguiu fazer o govelet funcionar né o govelet seria bem mais prático fazer isso ok mas tá aí se você tem alguma coisa coisa que você quer ver no pop os deixa nos comentários que eu vou estar tentando tá pessoal nem tudo consigo fazer ok como é o caso do govelet que eu não consegui fazê-lo funcionar aqui nesse cara se você gostou desse vídeo foi útil para você se inscreva no canal ative o sininho para você receber as notificações notificações e não esqueça de deixar o seu like você também pode compartilhar com os seus amigos nas suas redes sociais desta forma você vai estar ajudando o canal a crescer eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo